Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo para vocês. E galera, no vídeo de hoje, a gente vai estar testando aqui o novo Call of Duty, Call of Duty Infinity Warfare, beleza? Vamos para as configurações gráficas que eu estou utilizando aqui. Primeiramente, eu estou fazendo na GTX 760, tá? E depois nas outras placas. A gente está em Full HD, tá? Com resolução de renderização 100%. As texturas, eu coloquei no máximo, tá? Está no mais alto aqui. E aqui, filtragem isotrópica no mais alto também. Opa, estarei aqui em cima, não era para alterar. Porque o mouse fica por cima aqui, tá? O mais alto é esse aqui. Opções de luz e sombra, eu coloquei somente no alto. A gente tem o extra também, mas eu perco FPS no caso também. Criador de sombras, vai até alto também, tá? Então deixa eu colocar aqui no alto. Aqui vai até extra, tá? E aqui vai... Esse mouse está um lixo. Meu Deus, cara. Tá, vamos trocar pelo mouse aqui. Que o mouse fica em cima, ele volta para a configuração de cima. Beleza. Vamos lá, ó. Sombras no alto, tá? Sem de ser no ultra. Aqui eu coloquei no ultra partículas de iluminação, beleza? Só que aqui que não está no máximo, tá? A sombra. Pós-processamento, coloquei o anti-ilis no FXA. E aqui não mexi, granulação também não, né? Então vamos lá, opções de... Tá na frente ali, variadas, né, no caso. Impacto de bala, papapá, tesselação, coloquei tudo. Qualidade de partícula, o máximo, deixa eu ver qual que vai, é alto. E aqui grau de detalhes, tem ultra, mas eu também perco bastante qualidade colocando no ultra, tá? Então vamos testar nossa configuração. O campo de visão eu deixei em 80 mesmo, porque quanto mais você aumenta, mais perca de desempenho você tem. E a GTX 760, para estar aguentando nessa qualidade gráfica, eu deixei o campo de visão em 80 mesmo. Mas vamos ver como é que ela se sai aqui. Eu estou testando uma parte que eu achei que é bom, né, para estar fazendo benchmark, muitas explosões, muito tiroteio. Então vamos testar nessa parte aqui, galera. Então vamos lá. Pô, a gente está com 40 FPS aí, tá? O jogo tem uns gráficos muito fodas, cara. Muito fodas mesmo, a campanha parece que está boa, tá? Vamos dar um desliz aqui, cara. Eu estava jogando no joystick, agora eu fico meio perdido aqui no controle, tá? O bagulho está louco aqui, velho. O bagulho está doido. Um para usar o sistema de mira Jekyll. Só vai, filho. Só destrói os meninos. Granada vindo aí, moleque. Nossa, destroçou os negros, velho. Destroçou. Bom, bastante explosão. A gente está mantendo um frame rate muito bom até, cara. Pelo desempenho na GTX 760, muito bom mesmo, cara. E está com quase tudo no ultra. Cara, vamos morrer aqui, velho. Vamos ficar ligeiro, vamos morrer. Isso aqui é inimigo? Caralho, é inimigo isso aqui, mano. Tá, vamos lá, vamos lá. Falta com o man ali. Vamos destruir os negros. 40 fucking 6 frames aqui. Bicho, tem que destruir aqui a aeronave aqui, velho. Não dá pra avançar. Não, filho. Foda-lhe, foda-lhe o ovo. Nossa, muito forte. Não, estou usando o gadget errado aqui, velho. Não dá pra usar a granada, velho. Ah, ele está com aquela... Quando você aperta o mouse, ele fica, ele segura a mira. Eu tenho que trocar isso. Corre. Não tem nada vindo aí, velho. A verdade é você estar aqui, mano. Bom, aqui tem uma quedinha aí. 37 frames aqui ainda, cara. Pode-se dizer que eu estou perdendo uns 3 a 2 frames aqui com o Shadowplay, mas ainda assim continua bom. Deixa eu só marcar os caras aqui pra poder o esquema, né? Mas, em si, cara, está bom o desempenho aqui na campanha, pelo menos. Multiplayer, pra jogar, assim, a 40 e poucos frames, não dá, tá, galera? Só pra avisar. Mas a campanha aqui mesmo, tá? Mas multiplayer você vai ter que estar a 60 frames, tá? Aqui na campanha dá pra jogar de boa, assim, cara. Sinceramente. E tá quase com tudo no Ultra, né? Pô, o cara vai explodir ali, ó. O zero todo. Vamos poder esquema. Sai daqui, seu imundo. Nossa, carregou o shader, mano. Chegou a carregar o shader aqui agora, velho. Deixa eu tocar uma granada lá. Qual que é? O 4 aqui? Nossa, muito forte. Deixa eu marcar os caras pra poder esquema aqui de novo. Granada. Nossa. Bom, galera, essa era a parte que eu queria mostrar pra vocês. O desempenho aqui, provavelmente, é o que vai cair mais, no caso, né? Tem muitas explosões, muita coisa acontecendo. No caso, segurou bastante bem, tá? Acima dos 30 frames a todo momento, na qualidade quase Ultra, né? Algumas opções que não estavam no Ultra ainda e em Full HD, né? Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou estar trazendo na 970, o próximo, tá? Então, dá aquele like, se inscreve no canal pra ajudar. E até a próxima. Falou, um abraço. Valeu!